Nos últimos meses o agronegócio brasileiro tem enfrentado um aumento significativo nos pedidos de recuperação judicial de empresas do setor. Isso acontece porque as entidades, para que as entidades consigam ter tempo para negociar dívidas e possam evitar a falência. O consultor de agronegócio e colunista aqui do nosso canal, o Celso Ricardo, ajuda a gente a entender um pouco do que está ocorrendo. Celso, obrigado, bom dia, bem-vindo, tá? Bom dia, Celso. Bom dia, Valterno, bom dia, Caroleiro. Olha só, a gente está falando de uma situação que teve eventos bastante danosos para o agro-brasileiro. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, eu já vi várias estimativas sobre prejuízos lá, inclusive do BID, que falou 80 bilhões de reais, saiu isso, né? Saiu também uma estimativa da CNA de 15 bilhões de reais de prejuízos por causa dos incêndios no campo. Isso é reflexo, esses pedidos aí de seguro, enfim, de falências, vamos dizer assim, em função desses eventos? Valterno, Carolina, isso é a realidade. Eu me lembro que quando no Rio Grande do Sul houve, em maio, as chuvas, o desastre climático que aconteceu, o próprio Ministério da Agricultura fez, em determinado momento, uma situação, uma análise de uma situação muito modesta. Eu havia comentado que passaria de 50 bilhões de uma maneira muito rápida, porque nós não estávamos falando apenas das lavouras, nós estávamos falando das estruturas gerais, estradas, solo, a própria produção, a estrutura interna das lavouras, as estradas que levam à produção, a própria indústria. Então, isso é uma realidade. Quando nós vamos para o centro do país, essas questões também da seca, das queimadas, com certeza vai elevar esse valor muito mais alto, porque nós não podemos considerar nunca o momento. Nós temos que considerar cada etapa do processo produtivo, o antes, o dentro e o fora da porteira. Por isso que faz muitos anos que eu venho debatendo no Brasil a falta de estabilidade e equilíbrio para quem trabalha, principalmente das fronteiras para dentro do Brasil. Está nos faltando planejamento. O agronegócio brasileiro trabalha muito pautado no momento e não numa previsão, numa estratégia, numa gestão. Isso acaba ocasionando para nós um trabalho focado na sazonalidade de mercado. E toda essa situação que hoje nos remete à preocupação com relação às questões climáticas é por falta desse trabalho interno, principalmente buscando viabilidade. A palavra para o agronegócio hoje é viabilidade. E a viabilidade acompanha uma série de situações, até mesmo políticas públicas que vão trabalhar essas questões de análise. Nós não temos números exatos, nós não temos gestão específica para analisar esse agronegócio, principalmente pelas características anteriores, que aí remete uma análise sobre o agronegócio até hoje, os riscos desse agronegócio e uma previsão para o futuro de um Brasil líder em produção de alimentos. Então, esses prejuízos que são hoje analisados nessa cifra, com certeza, se analisarmos de uma maneira mais intensa e específica, esses números vão subir. Celso, e quando a gente fala sobre as áreas, as culturas que são mais afetadas, vocês têm dados aí de qual setor vem pedindo mais recuperação judicial para vocês? Olha, nós viemos analisando, principalmente, na realidade, se nós pegarmos proteína e grãos, as duas áreas estão com problemas sérios. Mas, como a ênfase no Brasil sempre é dada para números finais, poucas análises, debates e situações favoráveis estão sendo tomadas por relação a esses problemas, para grãos e para proteína. Como eu disse hoje, trabalhar viabilidade vai muito além do custo de produção ou do preço da commodity. Nós falamos de proteína e de grãos, porque se nós formos analisar a viabilidade econômica que trata de investimentos, hoje a insegurança está muito grande no campo. Se nós formos trabalhar da viabilidade financeira que trata lucratividade, se nós colocarmos no papel hoje todo o trabalho, início, meio e fim, a lucratividade está muito baixa. Se nós formos para a parte operacional, nós temos problemas de clima e até mesmo a insegurança do investimento no campo e nós estamos vendo as questões ligadas à redução do investimento no fiado. E quando nós chegamos nas commodities, a parte comercial também está nos trazendo muito temor, porque devido à grande oferta de alimentos pelo mundo afora, o preço das commodities se baliza sempre, ou muito mais, pelo menor preço. E se nós analisarmos todos esses cenários negativos que nós temos no Brasil, tanto grãos como proteína, por maior que seja o volume produzido, ainda as incertezas para quem investe no campo estão muito altas. Então, está muito parelho, Carolina. Os pedidos de recuperação judicial estão, sim, ligados à área agrícola, mas se nós analisarmos hoje a parte da pecuária em si, o produtor que está muito endividado também já está buscando essa situação. Agora, qual é a parte do governo nessa conta? Porque, veja só, nós temos um bilhão só de seguro para uma perda só nessas continhas que a gente fez aqui, de 60 com mais, enfim, vamos imaginar 80 bilhões por baixo as enchentes no sul, mas mais os incêndios na região central e Amazônia. E o que o governo oferece? Porque tem vários pacotes, congresso, para o Rio Grande do Sul, o que é que o governo, qual é a parte do governo nessa conta, hein? Valterno, o governo precisa trabalhar de uma maneira mais séria e objetiva. O governo ainda trabalha muito com propostas que nós classificamos como políticas e muito pouco práticas. O Rio Grande do Sul passa por um problema e os produtores rurais gaúchos ainda não receberam, vamos dizer, 20% daquilo que o governo anunciou. Então, nós ficamos na oratória, na promessa, mas na prática a coisa é bem diferente. Quem não lembra do Fávaro mudando o gabinete dele para Santa Cruz? Isso não mudou nada, foi somente um ato político. Agora, o que eu vejo assim, nós, em termos de Brasil, um grande produtor de alimentos, falta atitude complexa, é objetiva do próprio Ministério da Agricultura. Eu acho que o Ministério da Agricultura trabalha de uma maneira muito política e está esquecendo essa aproximação com os 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos reforma tributária, que é muito preocupante, eu não vi uma manifestação do Ministério que, ainda somado a esses problemas climáticos, de endividamento, vai trazer uma carga negativa muito grande para o setor. Nós temos as questões de custos operacionais, que o Brasil não trabalha da maneira correta para tentar diminuir essa representatividade nos preços das commodities e garantir margem de lucro ao produtor. Ao contrário, nós vamos buscar alimentos com tributação zero, que incide negativamente contra quem produz no Brasil. Nós temos as questões de meio ambiente, que a própria APRO SOGIA levantou, esse problema de falta de acesso a crédito devido às questões da legislação do meio ambiente, que nem o governo sabe ainda o que fazer. Então, o Ministério da Agricultura tem que se aproximar do campo, é obrigatório essa aproximação. E eu vejo também a falta de atitude da própria CONAB, que para mim deveria ser integrada ao Ministério da Agricultura urgentemente, uma pasta dentro do Ministério, e através de painéis, tendo essa ligação com os 26 estados, trazer os problemas para dentro do Ministério e nós começarmos a atuar de maneira mais intensa. Caso contrário, nós vamos seguir vivendo de sazonalidade, de pontos específicos dentro de um cenário, e isso vai cada vez mais acarretar incertezas, e essas incertezas, até por um investimento em tecnologia, que eu falo muito, o Brasil gosta de falar em tecnologia a qualquer preço, mas a tecnologia tem sim um momento ideal, ela tem limite para ser aplicada, caso contrário, nós vamos trazendo dividendos e dividendos para dentro da propriedade rural com a expectativa de produção, porque ela incide no PIB, mas na hora de nós fecharmos a conta, é o que está acontecendo e o endividamento só cresce. Bom, vamos torcer para que o projeto da senadora Tereza Cristina, o orçamento do Congresso que vai estar sendo discutido agora para o ano que vem, não haja contingenciamento de recursos para a agricultura e pecuária no Brasil, porque se houver, aí sim, a gente tem um produtor descapitalizado, que perdeu muita coisa e ainda com recurso mínimo para o ano que vem, e o governo ainda tirando o recurso que está destinado no orçamento. Celso, acho que é isso, né? Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Valterno, obrigado, Carolina, e eu espero também que a gente tenha essa disponibilidade de capital, mas junto a isso, o Ministério da Agricultura apresente propostas para que esse produtor, como tu disse, consiga se capitalizar e ser mais competitivo em termos de produção e comercialização. É isso, tchau, tchau, Celso, até a próxima, viu? Excelente dia. Tchau, tchau.